Vasti sai do trono, Vasti é deportada do seu trono e abre-se então uma vaga para a rainha. Na sua casa tem vaga aberta? Você tem aberto vaga na sua casa? Não, não tem vaga não, pastora, não tem, tá fechada a vaga ali em casa, não tem vaga mas não cuida, não tem vaga mas não comparece, não tem vaga mas não funciona. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado, como mulheres de Deus a gente precisa ter cuidado e não deixar que vaga se abra na nossa casa. Às vezes a gente reclama que o marido vai comer na mãe, mas a gente só faz ovo com miojo. Às vezes a gente reclama que o marido gosta mais da companhia, dos amigos, mas a casa é uma bagunça. Não abre a vaga na sua casa, por favor. Às vezes a gente abre a vaga com os filhos. Não vê o que o filho está vendo, está assistindo, não vê quais são as amizades do filho. Está escancarando a vaga. Tem mulher, aqui não, aqui não, né? Mas tem mulher que faz a mala do marido para ele ir embora. Está abrindo uma baita de uma vaga. Tem mulher que só deprecia o seu marido. Tem mulher que não faz um carinho no seu filho, no seu marido, não fala uma palavra de consideração, de admiração por ele. E não quer abrir vaga em casa. Tem mulher mal-humorada o tempo inteiro. Tem mulher que parece uma panela de pressão, você nunca sabe quando vai estourar, quando vai explodir. Tem moça que não sabe ferver água. Mãe, você está do lado da filha aí? Sim ou não? Deixa eu ver quantas mães têm filhas aqui. Mãe, ensina a filha a ferver água. Porque se não casa, como é que vai ser? O que vai fazer? Tem coisa, gente. Tem coisa, mulher. Que precisa de oração. Mas tem coisa que precisa de ação. Tem coisa que depende de nós. Dá uma olhada em receita lá. Vai na internet, dá uma olhadinha. Então, por favor, não abra a vaga na sua casa. Amém? A concorrência que vai bater na outra freguesia, em outra porta. Mas na tua casa, não. Amém? Tem vaga na tua casa? Não. Tem vaga na tua casa? Não. É isso aí. Não abra vaga na sua casa. Não abra. Mas vamos aprender algumas... Algumas atitudes de Esther. Que a tornaram uma rainha. Radassa significa murta. Uma planta do deserto que tem uma fragrância maravilhosa. E Esther significa estrela. Tem estrelas aqui? Amém! Está cheio de estrelas isso aqui. Mas uma virtude que eu acho maravilhosa em Esther é que a beleza de Esther é estar em ser grata por aquilo que ela tem. Esther valoriza o que ela tem ao invés de reclamar por aquilo que ela não tem. O que que Esther tinha? Esther tinha jovialidade, beleza. A presença de Deus, a graça de Deus. O que que Esther não tinha? Esther não tinha paz. Esther não tinha uma pátria. Esther não tinha recursos. Esther não tinha nem identidade. Ela não podia dizer nem quem ela era. E o que ela não tinha era mais significativo do que ela, do que o que ela tinha. Mas você não vê uma Esther reclamona, ingrata. E a gente reclama e murmura muito. Ah, se eu tivesse isso, eu ia ser muito mais feliz. Nós maldizemos o que temos e por isso Deus não nos abençoa. Tem uma ilustração que diz assim que um atleta, ele corria todo dia pelo mesmo lugar. E na passagem dele tinha um homem que vendia laranja num kiosk. E todo dia, por meses, aquele corredor, aquele atleta, passava por ali e jogava duas moedinhas de 25 centavos. Mas nunca pegava laranja. Nunca pegava. Aí, passado meses, aquele vendedor parou aquele corredor. E o corredor disse, eu já sei. Você vai me perguntar por que que todo dia eu deixo 50 centavos aqui na sua caixinha e não pego as laranjas. E o vendedor falou, não. Eu quero dizer que o preço da laranja subiu. Agora é 60 centavos. A gente é insatisfeita e ingrata. Nada é suficiente. Nada, tá bom. O salário, então, nunca é suficiente. Mas Paulo, Paulo, ele diz em Filipenses 4, que ele aprendeu a viver contente e satisfeito em toda e qualquer situação. Se tem uma casa com dois ou com dez quartos, eu tô satisfeita. Se passo férias em Shangri-La ou em Paris, eu tô satisfeita. Deus é bom, Deus é fiel. Eu posso, eu posso hoje tá passando uma dificuldade, mas amanhã Deus vai me dar vitória. Eu vivo feliz em qualquer situação. Se tem dez sapatos, eu não sei, mas eu acho que mulher tinha que ter o nome de centopeia. Porque o que mulher gosta é de sapato, não é? Mas se eu tenho um sapato, glória a Deus, se eu tenho dez, aleluia. Se tem estrogonofe pra comer no almoço, se tem arroz com o merão, glória a Deus. É um tempo, é um tempo. Mas a gente reclama muito, a gente reclama muito. E Paulo diz em tudo, dá graças. É fácil a gente agradecer a Deus quando tem um carrão na garagem, uma casona, a conta no banco tá recheada, mas e quando a gente entra numa dificuldade? Sai louvor da nossa alma, sai louvor da nossa boca, sai adoração da nossa boca, Deus. Esther era grata pelo que ela tinha, pelo que ela tinha.